Tite, quando você tiver 30 anos, onde você quer estar? Ah, eu quero estar na praia, né? Vendendo a minha arte. Das coisas que a natureza dá pra gente. Né? Um beijo, sua linda Milena, do Enem, que gerou esse meme maravilhoso. Olha o meu desafio do 30 antes dos 30, hoje é em sua homenagem, sua linda. Nossa! Vou fazer minhas miçangas e vou vender minhas miçangas aí. Primeiro passo. Não tem passo, né? É, vai nas... é intuição. Você vai precisar de massa epóxi, miçangas, umas coisinhas meio de coco, arame, cordãozinho. A primeira coisa que eu vou fazer é muito simples, um porta incenso. Eu não sei se você sabe manusear esse maravilhoso artefato, mas é muito simples. Só tem um cinzinho, tem um branquinho, põe os dois pra namorar. Isso aqui depois seca e fica super duro. É uma delícia. Já pensei bobagem. Vou fazer em formato de quê? Alguma coisa bem positiva. Um coração. Enrola, amassa e modela. Tem as ferramentas básicas, tipo uma faquinha. Ó, fiz um coraçãozinho bonitinho agora, né? Vamos deixar ele mais colorido. Vamos colocar o que é um rosa aqui. Tem que deixar a vida acontecer. Ai, cacete. Olha que delícia. Não parece um docinho? Colou na mesa. Puta que pariu. Pera aí. Tem que deixar secar, mas aí é o momento de furar pra ser realmente porta alguma coisa. Vamos acender. Não ficou parecido com o coração. Eu não sei nem com o que isso se parece. Você pode olhar o que você quiser aqui. Você pode ver Deus aqui. Eu vou ensinar pra vocês a fazer uma piteira. Eu não tô incentivando ninguém a fumar nada aí. Vamos acender. Mas eu acho que também tem um nicho de mercado legal. Você vai precisar de uma caneta. Sabe aquela caneta que já acabou? A caneta velha, ou a caneta que perdeu a carga. Então, aqui é tudo muito sustentável. Faquinha de serra. Eita porra. Essa parte é uma delícia. Ai, meu dedo. Não, tô brincando. Cuidado, gente. Não façam isso depois de tomar drinks. Simples. Aí a parte pequenininha é onde você... E aí o que a natureza nos dá, você põe aqui do outro lado. Dois pedaços de massa epóxi. Eu comecei, assim, essa arte quando eu tinha lá uns 16, 17 anos. E eu costumava nomeá-las com os nomes das minhas professoras favoritas. Tá aqui a base da piteira e o que você vai fazer? Você vai fazer o que você quiser. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui. Enrola o epóxi na caneta. É assim, não tem ficar feio. O que que é feio? Tipo, nessa piteira aqui que eu tô fazendo, talvez ninguém veja, beleza. Mas a alminha dela tá aqui. Arremate aqui na berolinha pra não machucar a boca com a caneta. É epóxi orgânico, viu? Onde planta epóxi? Que coisinha mais linda. Tá parecendo um cozinho. Não acho o co feio. Acho bonitinho. Não é? Tem ser humaninho mais carismático que o cozinho? Tô sempre mandando um beijinho. Agora faz o que? Crava a miçanga. Tá pronta, ó. Chama no sul isso aqui de marica. Poderia se chamar marica isso aqui, já que eu tô no Rio de Janeiro. Mas ela vai se chamar Milena. Tem que correr atrás. E eu vou vender minhas miçangas. Onde é que a gente tá? Na Copacabana? Você gosta de poesia? Tem poesia também. Comprou a marica, né? A Milena, a piteira. Ganhou uma poesia telepática e um abraço. Tá pronta a minha barraquinha. Minha canguinha de miçanga. Vocês viram que não precisa muito, né? No meu caso, não precisa de quase nada. Só de muito carisma. Tá bom? Ô, bonita, vem cá. Você gosta de poesia? Não? Opa! Oi, linda. Tudo bom? Tá afim de levar? Até que tá? Não, você trouxe cartão. Porque chegou ontem de Petrópolis, só sem dinheiro. Será que eu invisto numa maquininha de cartão? Não. Ó, leva a pulseirinha. Aê! Mozão, dando de presente. Ah, não pega a pulseira. De um só? Quem disse que eu não ia conseguir? Quem quer? Tá afim de comprar uma arte? Pulseirinha, papo, incenso, brinco. Um brinquinho. Assim, tu pode pagar em abraço, pode pagar em euro, pode pagar no que tu quiser. Mas eu aceito mais euro do que abraço, no caso. Quer o brinquinho, leva o brinquinho, ó. Tá lindo o brinquinho. Obrigada. Eu vou ficar rica. Rica de amor e felicidade. Ai, que gente linda! A gente vai fazer um negócio bom aí, ó. Eu dou a pulseirinha. Aí tu me paga aí no trote. Vou passar pra cá. Aí você quebra a gente. Imagina isso aqui numa sala. Vocês fumam? Não. Não. Um objeto decorativo. Não sei, vocês são arquitetos. Vocês se virem aí, ó. Componha um ambiente com tudo isso. Ae, 100% de aproveitamento. Cadê? Miçanga. Foi tudo. Galera adorou. Sucesso de público e crítica. E tem mais trabalho aqui, ó. Você pode curtir essa poesia aqui. Essa arte aqui. Se inscrever aqui no canal. Se joga. Se inscrever aqui no canal.